O governo tem uma remodelação para a competência do primeiro-ministro da União e a bancada da ANP. O governo tem um desempenho, um desempenho e um desempenho. O ministério não tem o resultado, mas tudo tem para executar o orçamento, ele muda. Quando muda, não significa que ele tem seis quedas no governo. Se calhar, nem o ministério não vai para o ministério sem lugar. Portanto, a remodelação muda, até que o belbão cai a pasta selo. Portanto, é importante que o governo contribui para a estabilidade, o parlamento contribui para a estabilidade. O presidente da república contribui para a estabilidade. Não é para a economia de 2020, a acção é do que o governo está bem. E tem a economia, a bela, sofre tanto consequência, falhanço político, liderança, serenão. Nem a qual é a mensagem para 2020. Ia aniversário, né, participa o seu corpo diplomático. Madre, padre, não convida o selo. Clementino Maia, Eli Gayo, GMN. Amém. Amém. Amém.